A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça manteve o acórdão que reconheceu a validade de título executivo extrajudicial de mais de 28 milhões de reais contra uma empresa de comunicação que teve a falência decretada em 2018. A empresa apresentou embargos à execução de título extrajudicial originado de contrato de arrendamento mercantil de uma máquina de impressão. Segundo ela, a dívida não seria exigível em razão da natureza mista da obrigação. A empresa alegou ainda que teria havido notificação da arrendadora sobre o interesse na resilição do contrato com a colocação do bem arrendado à disposição para a retomada, fato que impediria a cobrança das prestações vincendas mesmo em caso de não pagamento. Os embargos foram julgados improcedentes em primeiro grau, com sentença mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No STJ, por unanimidade, a quarta turma negou provimento ao recurso especial, considerando que não foi abusivo o vencimento antecipado do contrato. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, apontou que a máquina arrendada permaneceu na posse da arrendatária durante todo o tempo estipulado no contrato. Mas, embora tenha sido colocada à disposição da arrendadora, ela nunca foi efetivamente devolvida. O ministro comentou ainda que a revisão da análise do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre o preenchimento dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título extrajudicial não poderia ser feita pelo STJ sob pena de violação da súmula 7.